E aí galera, aqui é o Johnny e esse é o Gameplay de Soulhackers 2. Vamos jogar aí até completar a solicitação do Xbox Game Pass. Eu nem me lembro qual é, já, mas é só ir jogando que uma hora tu alcança. Would like to change the settings, they can also be changed in the in-game menu at any time. So, eu não quero mudar então. Escolha a dificuldade do jogo. Vamos jogar no normal, né? Ou vamos jogar no hard? Será que dá pra mudar no meio do jogo? Deixa eu ver. Quem joga é p. Agora um grande desafio recomendado pra aqueles que são... Ah, vamos no hard. Vamos no hard, se não der, não deu. Negócio é o desafio. Esse é um trabalho de ficção. Nomes, personagens, lugares, incidentes que eles produzam. São, é tudo coisa da cabeça dos autores, os crimes. Ah, tá, desculpa, não vai cair. Ah, é, pulou. Era meu medo, por isso que eu tava olhando rápido. É a metade do século XXI, tecnologia progrediu, até o céu alto, as sociedades, a humanidade. Hum-hum. Uma nova vida evoluiu do... Do mar de dados do ser humano, que o ser humano produz. É isso? Não sei. Um vírus. É a IA. É o chat GPT. Esse é um ser humano ou é um ser de dados? Ringo... 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 Tchau, tchau. Ok. Bom dia, Ringo. Bom dia, Fig. Então, você nasceu nessa bagunça também, hã? Como você está se sentindo? Como se o mundo tivesse sido criado apenas 5 minutos atrás. Não faz tanto tempo assim. Se nós assumirmos que esse mundo foi criado no exato momento em que nós ganhamos consciência, isso seria 12 segundos atrás para ser exato. Suas personalidades individuais parecem estar funcionando como o planejado. Ei, Flama, quem somos nós exatamente? Vocês são construtos. Seu propósito é proteger o mundo da humanidade. Seu propósito é proteger o mundo da humanidade. Portanto, você foi criado com personalidades designadas para se diferenciar de um outro. Aham, a situação irá necessitar fazer... Será necessário um approach. Nossa, agora me perdi totalmente na... Na tradução. Ah, tá. Essa situação irá necessitar diversidade no approach e no julgamento. Eu não sei a tradução de approach. Assim sendo, vocês foram criados com personalidades que diferem uma da outra. Quer dizer, eu não estou duvidando Ion's grasp of cybernetics. Esses corpos parecem ser state-of-the-art. Mesmo... Algum... Mas... Ah, quer dizer, eu não estou duvidando... Não sei, nem entendi isso daqui. Grasp of cybernetics. Esses corpos... E agora? Não sei traduzir state-of-the-art. Que problema se você não sabe traduzir as palavras. Você sabe o que elas significam e não sabe traduzir. É... Mas parecem os melhores. Até mesmo orgânicos, mas... Eu achei que o Ion tivesse uma política contra assumir formas físicas. E nos darmos nossos próprios sensos de si? Eu acho que isso é um desprezo bem óbvio em considerar. E nos dar um senso de... Um senso próprio? Eu acho que isso é... Ele se rebaixou considerando. Sei lá. Estou chutando aqui a tradução. Eu penso... Eu acho. Olha isso. Estou sentindo que vai longe essa introdução aqui. Eu acho que estamos lidando com a crise? O mundo da humanidade está chegando ao fim. Acho que esse é o ponto da visão que você me mostrou. Muito em breve a morte daqueles dois humanos irá colocar em andamentos eventos apocalípticos. Então essa é a nossa missão. Intervir diretamente no mundo humano e prevenir a morte deles. Isso irá evitar o apocalipse. Precisamente. A razão da existência do Ion é adquirir informação e evoluir. O que é isso? Nós precisamos garantir que o mundo seja protegido. Ok. Então... Quem são esses caras exatamente? Então quem são esses caras exatamente? Um... É Ichiro Onda. Um renomado engenheiro de computação e... Luminário em seu campo. Não sei o que é Luminário. O outro é um Summoner de Demônios chamado Arrow. Desculpa. Summoner de Demônios? Desculpa. Summoner de Demônios? A informação necessária já foi oferecida para vocês ambos, e as habilidades adequadas à sua missão. E isso é um... Isso é um... Isso é um... Isso é um... Então, isso é o que o Summoner de Demônios deseja. Uma arma... Devemos assumir que essa missão irá envolver combate? Correto. Seus corpos foram ajustados para essa eventualidade. Ou... Seus corpos foram danificados além de nossas estimações. Então, nós podemos acabar mortos. Assim como qualquer humano acabaria. Correto. Vocês são aconselhados para exercer cautelos na sua investigação. Eish! Ok, bem. Eu vou chamar o Devil Summoner Fig e você vai pegar o Engenheiro. Entendido. Entendido Começou a missão Olha ai, ele tem uma roupinha Corporativa Certo Bem, isso será o primeiro contato Ion com o mundo humano Vamos fazer isso certo O porto É assim que eu vou traduzir Ringo aqui Ringo aqui Criptografia quântica Além da tecnologia humana Além da capacidade de decifrar a tecnologia humana Então, o que é o mensagem detrás dessa equipe? Covenant Covenant O que é Covenant? Eu sei a tradução disso É o negócio das bruxas lá Não é? Covenant Não é? Não é? Não é? Não poderia ter pensado que fosse uma drone ou algo? Não é? Não é? Não é? Não é? É legal assume que não recebemos nenhum reconforto Mas o seu ponto foi feito Eu vou lhe dar alternativas Sim Claro Isso é uma secreção Mas agora eles fizeram duas plataformas humanoidas E ainda chamam para interventão Eu assumi que Ion O que deveria ser um observador Ou algo mais Então isso deve estar muito além Agora o Ion interfere Vai brincar de marionete com os seres humanos agora Ninguém manda eles quererem causar a própria destruição deles Olha, aconteceu alguma coisa Ah, é a chuva Wow É louco É louco Eu me sinto Eu me sinto Entendendo a reação Considerando que nós nunca tivemos que isso antes E você só tem que diga-se Sim Great Tipo 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 O jogo ainda não explicou pra gente o que são esses Devils Summoners. Ah, olha aí, foi só reclamar. Perfeito. O que é que a gente vai simonar um demônio? Não entendi direito. Hã? Uma pixie? Finalmente. Tá. Aqui é o mapa. Ah, o dash corre mega rápido. Aqui tem pra ver. Map zoom in. Show. Vambora. Achei meio estranho aqui, vou tirar esse dash. Achei bem ruim de manipular ela com o dash. Nossa, a câmera é horrível. Tá fazendo alguma coisa errada. Nossa, muito ruim a câmera. Sumi com o mapa. Deu. Deu. Ah não. Não me diz que... Ah, já mataram o cara também. As guria falharam. Nossa senhora, será que o Iron planejou essa falha absurda delas? Deu. 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 Meu? Você localizou o alvo Beta? Ah, encontrei ele. Porém... Eu não quero tentar repetir o ar, eu. Eu. Um e um. Certo... O fim do mundo começou. O que você planeja fazer? Eu vou tentar uma alma. Se tem qualquer alma de dentro... Deu ter poder fechar eles e pelo que ele possui. Vai tentar trazer o cara de volta à vida com o Soul Hacking, o cara que levou um tiro na cabeça. Ei, é bom saber que você está aqui, especialmente dizendo que você está aqui. Você está aqui. Não entendi direito o que ela vai fazer, ela vai meter um hacking, vai hackear a alma dele, tentar entrar dentro da alma do cara ali para trazer a consciência, não entendi se ela vai trazer a consciência dele de volta ou se é para ressuscitar ele. Gente, que loucura! Sim. 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 Pelo que eu entendi da solicitação, a gente tem que fazer dois Soul Hacks e encontrar nove Demons Recons. Eu não entendi o que é isso, mas... Bom, aqui já é um. Eu tenho que ir mais longe. Eu tenho mais longe. Maravilhoso. 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 Tem as memórias do cara e tudo mais... Quem sabe o que matou ele? Parece ele! É tipo... amigão dele! Ele caiu uma mega moderna e ela tem um barril ali de revólver. O importante é o estilo. Aqui vamos nós. Tem muita paciência. Oh! Então você está sabendo, né? Eu fiz. Não é exatamente o que você está em paz. Olha... Você só deixa me alone. Eu gostaria de ter meus final moments em paz. Então você está indo se inscrever? Como você sabe disso? Eu não sei se inscrever. Eu só sei se inscrever no meu canal. Então... O que é você? O que é você? E por que você está dentro de mim? Meu nome é Ringo. Eu sou um Angel Byron. 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 e eu quebrado um Relógico à fora do mundo. Mas tem uma agora. Estando no fronte de você. Ok! Então tu tá aqui. Estou aqui pra trazer. Você vai ajudar eu a perseguir com o endereço do mundo. O endereço do mundo. Muito rosto... A sua mente irá desaparecer. E a sua oportunidade de voltar vai seguir com isso. Se não nós não estamos agora... E aí ela vai trazer ele de volta assim, na boa Até agora a gente não jogou ainda Só historinha Ah, vou gostando mais do Tell Me Why Eu não posso deixar isso terminar aqui Olha aí, veio a vontade de viver E agora a resposta da minha pergunta está prestes a vir Se ele vai voltar no corpo Ou como uma consciência Se ele voltar no corpo dele Eu vou ficar me perguntando o que ela fez para curar a cabeça ali O cérebro todo ferrado Olha aí Só o cérebro se curou, velho Bem-vindo de volta Olá Você está indo lá? Você está indo lá, onde deveria ser? Você é o Ringo Aqui nós vamos Feliz que isso funcionou Tudo aconteceu, velho Tudo aconteceu, velho Isso definitivamente não foi um sonho Você foi chocada na cabeça Eu usava as minhas superpórias de Ion E depois você voltou Mesmo as minhas mãos foram fechadas Aí eu também estou curioso E isso é mais como um efetivo Com o sol restaurado, o corpo se torna por reflexos Como uma macro-level 2 W-homeostasis O que os orgânicos já fazem Fazem mesmo? Será? Hum A sessile pode derrotar todos os tipos de Contingências espirituales E é uma de elas Isso é É uma pesquisa bastante drástica Você não pode simplesmente Bustar tudo o que eu sinto Eu acho que eu entendo Você conseguiu isso Você conseguiu isso facilmente? Você não é um pouco suspicioso? Espera Então não foi real? Foi só uma ilusão ou algo? Um... Um pedaço de demônio? Oh não É ainda totalmente real Oh, claro Eu quero dizer É muito real Então Eu não me acostumei a coisas estranhas Na minha linha de trabalho Mas Viver de morto É definitivamente um primeiro Eu não sei se eu não sei se eu fosse necessário Sim Uma hora Eu acho que eu tenho você Obrigado por isso É muito legal Obrigado, Ringo A medida que você progrede na história Você... Aham Aumentos Chamados de Soul Level O propósito disso não está claro agora Mas você iria aprender a verdade com o tempo A explicação que não me explicou nada Ok Eu melhoro Eu preciso voltar à minha missão Bem, bem Claro Só assim Não tem tempo para perguntas Além disso Depois do que aconteceu lá Eu acho que eu sei Quanto que essa missão está vindo Eu não estou em uma posição para dar ajuda Então eu sigo meus instintos Não importa se você é robótico Tô traduzindo horrores, né? A preguiça de traduzir aqui Tomou conta da minha vida Bem Bem, Ringo Qualquer que você seja Eu estou feliz que eu sou Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza É um negócio absurdo É a ideia Vem, vem Aqui Aqui Ok, Fic Sr. Baito está aqui e me torna em sua vez Para agora Eu vou trabalhar com ele Para o Ronde Com o Human-Mamalidade Não, não Eu estou feliz de ouvir Eu estou em uma maneira Bem Pelo menos estamos em uma carreira Para o Apocalipse agora Show Salvamos o ser humano ali Trouxemos ele de volta à vida Ele entrou para nós Para o nosso time E agora a gente toca a missão Cadê ele? Como é que acessa o menu dos personagens? Ah, está aqui ele É É É É É É É É Que tal? É É Não 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 A menina vai tocar o terror, cara. Ela é um anjo tecnológico. Meu Deus do céu, que loucura. Ela fez uma espada sombria aqui, cara. Finalmente combate. A menina vai ficar sozinha. A menina vai ficar sozinha. O que? Ei, o que é o problema? Eu não posso matar os meus demonios. Aqui é o que eu tenho! Ah, tá. Eu entendo. Eu entendo. O que? O que? O que? Desculpa. A menina vai ficar sozinha. A menina vai ficar sozinha. Você pode realizar várias ações, pressionando os botões correspondentes. Primeiro, pressionando o botão A para realizar suas habilidades. Escolha Zeo. Aham, tá. Sim, caixa de planete. E os Zio. Aham, tá. Interessante. Tá, skills. Aí vamos usar o buffo. No dormar. Tem um gingo sombrio ali atrás. Ih, os caras. Tem uns fantasmas ali. Ih. Não dá li deus o que tá acontecendo. Qualquer escolha. Não dá li deus o que tá acontecendo. Texan Sabbaths. Quando você atinja a fraqueza de inimigo, seu demônio irá ser sumonado. Sei que todos, aliás, tiverem agido. Os demônios irão... Aham. Hangul e Warder dentro do Performance Sabah. Aham. Ah, entendi. Cara, aprendendo coisas novas agora. Pixie in Poltergoss. Cara, é... Combate bem parecido com Persona, né? Ringo? Aliás, todo jogo é bem parecido com Persona. Eu não posso mas perguntar sobre aquele demônio sumonado agora. Eu acho que a razão que você não conseguiu sumonar qualquer coisa em sua própria é porque é um soul hack. Hã? Simplesmente, sua soul foi alterada. E parece que um pedaço de cada um dos nossos souls foi mais ou menos moldado juntos. Talvez por causa da diferença em nossa habilidade, mas... Não sei o jeito que você olha, eu tenho controle sobre seus demônios agora. E não há nada que você pode fazer sobre isso? Não no momento. Não. Há muito sobre soul hacking, mesmo que eu não entendo. Para o tempo todo, você tem que decidir para um Iron Hand summoning. Isso é verdade. E além disso, você pode usar mais poderosas técnicas como Sabin. E o plusso parece que parece que você parece que você está comendo comigo até o final. Eu tenho que perguntar, porém, o cara te chamou a trader earlier? Eu estava em um missionário para Yadagorasu. E eu acabo de ir para o trabalho dentro do Phantom Sociedade. Eu não sabia que eu era um advogado, mas eu tinha que proteger Mili. Então, assim como assim, o meu cover foi... O Phantom Sociedade... O que o summoner que você viu foi um deles? Sim. E o que o Yadagorasu foi espornado em mim. O Phantom Sociedade é uma organização secreta de Devil Summoners. Como o Yadagorasu. O que nós nos diferentes, porém, é nossas intenções. E eles querem uma coisa. Para ver esse mundo. O que você quer dizer? Exatamente. O fim do mundo que nós estávamos falando, é quase definitivamente ligado com o Phantom Sociedade. Por que alguém é que é isso? Os Estados Unidos estão começando a se juntar aqui de uma forma bem grande. É fácil dizer, nós podemos contar as aparências de Ion como partículas. Parece que nós temos que se acelerar. E isso é novo. Um diabão. Sword Strikes. On the field, Ringo canes lash out at enemies by pressing X. Enter in battle with enemies downwind. Entende? Então, basicamente, Y para abrir o comando no menu. Bem RPGzinho antigo, né? Show. Autosave. Show. Similars. Também nada aqui, Tchê. Nada de novo. E a gente troca os demônios. Mas a gente só tem dois demônios, né? Uma Pixie e o Poltergeist. O que tem escrito de Fairy and Rumor? Isso eu não entendi. Vestido que não tem nada. Aqui é a roupa. Aham. Show de bola. Aqui os demônios que a gente já tem, que são só esses dois. Então, vamos lá para o jogo. Aqui eu dou a espadada e eu tenho que acertar o demônio ali antes dele... E aí eu tenho uma vantagem no combate. Baita vantagem, né? Baita vantagem, né? Tudo bem. Essa é uma maneira de dano. Nossa, quase nada de dano. O que é o próximo movimento? Você vai perder o tempo. Não funciona. Agora eles vão. Não funciona. Precisa onde você está! Eu tenho que ir para o Labatt! Estou muito legal para o Labatt. Respira! Como você? Você não vai nada. Como é isso? Como você está? Eu estou. Sim. Durante o combate você pode pressionar o speed de batal e voltar para o... Já fiz isso, né? Aumenta a Liva-Ocidade. Isso é você que eu tiro o damage? Ah, também funciona ali! Tinha que me dá para o Labatt. Agora eu tenho que sair. Não, não. Não! 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 E aí, Ringo, isso é um pouco de desigualdade que você usou apenas para lutar, sabe? Oh, você quer dizer que eles podem ser usados antes? Sim, Recon. Você pode enviar eles para a escala da região. E se tivermos uma luta, você pode apenas chamar eles de volta. Oh, então como é que vamos dar uma vez? Sai! Off you go! Sai aí. Uhum, quando você desistir na edição, seu demon vai performar a Demon Recon. Você pode ir ao mapa e eles podem te apresentar para outros demonos que eles encontram. Hmm? Ok. Então tá. E a fardinha? Pixie, pretty girl, look good and read. Dois chakra drops. Huh. E aqui tá o fantasminha? Cadê meu fantasminha? Manda o pixie aqui de novo, cara. Hey! Olha aí, ganhamos mais um demônio. Lá, me dá. Tá, vem. Qual que é a moral de ter mais, mas... Vamos fazer isso. Ok. E aí? Tchau, tchau! Ganhando um monte de item Não sei nem pra que que serve Aí, ó Vamos pro pau Boa vontade Eita porra Esse aí é mais feio Já acabou com ele Bem-vindo Até meu Demônio Novo já estava na atividade. Ups, não vi esse. Nossa. Eu vou seguir a sua direção. Parece que vai funcionar. O que você faz? Ai, que cara da vida. Eu meti um alto aqui na batalha. Mas o alto da batalha não foi muito bom, né? Eu comi uma porrada ali do cara. Agora que eu acabei de gastar o meu negócio, quer me dar um... Poxa. Claro que sim, vai embora. Já exploramos tudo que tem para explorar por aqui. É uma porrada ali. Com vontade. Isso vai funcionar. Vamos lá. Agora, a batalha. Tem. Ainda a batalha. É muito tempo pra guardar a batalha. Abre isso. Você sabe a ruas. Vamos lá. Agora, a batalha. Tem. Não sei que eu posso contar ainda. A gente não quer. Não sei. Você deve dar uma atividade. Então... Eu vou passar a minha via. Ah. Não sei. Não sei, não sei. Isso deve dar uma atividade. Isso é um agente, deixa eu ver. Vamos lá. Aqui está! Como é isso? Deve ter que sair. Deve ter que sair. Deu até pena dela. Deu até pena. Quando um demônio aprende seu skill, eles vão te dar um GIFT, a sign of their appreciation. Ah! Quando seus skill sets complete, eles vão te dar um pouco mais lentamente e vão te dar um GIFT. Então, isso ajuda a priorizar treinando demônios que ainda tem... Ah! Interessante! Os demônios, eles... Mystics can be slaughtered and conquered into various effects. Take a Mystic... Entende as GIFTS from Demons. Different Demons provide... Ah! Different Mystics! Try raising lots of different Demons. Tá! Entendi! Uns mesmos! Que interessante! M�ique! M entendi! Então, o Phantom e o Yachtigarossu são depois dessa pessoa Milady, mas quem é que é ela? É tudo que vocês falam. Milady é um cavaleiro de uma sociedade de Phantom. Mas, eles marcaram ela... E o que é você? Você deve ter um cavaleiro para me dizer. Ah... É tudo bem. Eu tenho certeza que eu vou descobrir mais tarde. Vamos continuar com ele. Vambora. Ah, peraí. Deixa eu equipar o meu demônio novo aqui. Porque é o seguinte, eu descobri que... Ahn... Mystic? Sim. Tá, isso aqui... Vai aumentar o poder das minhas habilidades elétricas. Isso daqui aumenta o poder das habilidades de água. Ahn... Não entendi ela. Não pode usar essa daqui? Ahn... E ele pode usar as duas. Ahn... E aí vai ter a... A habilidade... A habilidade... A habilidade... A habilidade... A habilidade... Então... elétrica e eu vou trocar ela porque ela já aprendeu todas as habilidades e aí não faz sentido continuar com ela porque ela não vai me dar poderes novos agora essa daqui vai mais força, menos inteligência, mas é uma péssima troca ela evolui mais, eu acredito que evolua mais rápido daquele que eu tô equipado e aí vai me dar mais, vai me dar um presente quando chegar lá no final e ela tiver todas as habilidades dela vamos tentar o Zana aqui, ha ha, funcionou, e tu dá o teu bufo não, se quiser, dá o ataque normal, se quiser, tá bacana não tô achando o jogo ruim, mas também não tô achando ele bom, assim, não me cativou tanto parece meio datado, assim, não ah, Milady, mata a Milady, e a gente vai fazer um seu hacking nela, né, já tô vendo ali, conseguimos, ativamos concluída a solicitação semanal Ah, não Que isso, gente? Gente, vamos acabar com ele... Nossa, ele sumonou um carlão, cara. Cavalo de fogo ali. Coisa linda. Vamos acabar com ele depois, a gente finaliza o gameplay depois de dar um sacode nesse cara aqui. Ele taca ali um Zen nele mesmo. Eu já encontrei uma fraqueza dele. Ele taca um buffo nele. Ah, infelizmente ele não tem fraqueza contra ele. Não tem fraqueza contra o Zen. Nós não podemos aportar a luta. Ok. Taca um Zen nele então. Quem sabe ele tenha fraqueza contra o Zen. Olha, ele tem fraqueza contra o Zen. Essa é uma escolha. Com essa força. O que a segunda faz? Taca um buffo no... No outro programa aqui. Cara, não era um cavalo, era um bodeão. Um bicórnio. É o cara que tá contra tudo de um mundão. Vai se ferrar. Um, legal. É o maquíssimo amigo. Atrecer e dados. Ficamos. Basta onde você está. Una de meu jeito. E aí, o que que vem? Achei que tinha mandado uma coisa muito louca aqui, meu amigo. Ahn... É o Bicórnio, já era. E aí, o que vem? O que vem? O que vem? O que vem? O tá... Aro, você é um pouco colocado. Tá com medo também. O que a suporta não conseguiu se mover? Ah tá, fica hein, fiz um Max, ainda está na luta Resolvido o problema Para derrotar, você pode estar em problemas Volta na caixa Acho que isso aqui não vai ter efeito Que vale a pena Você tem que ser! Continuar e ir, boss! Você está falando é mais barato Eu sei você, mas eu não me lembro, então Faze a música para nós e pegue o P.L. Hahahaha Deve ser uma batalha de rimas Lá vem o presentinho Show Nossa amiga Lá vem o que? Lá vem o que? Ringo! Fig! 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 Vai lá Vou deixar acontecer, vou deixar rolar Quando terminar essa palhaçada toda aí Eu acabo o gameplay Eu acabo o tempo Eu acabo o tempo Caramba, deu uma hora de gameplay para conseguir fazer a conquista do Game Pass Não achei ruim Mas não entra para o ranking dos melhores jogos que eu joguei aqui nos Game Pass até agora Vamos fazer um ranking dos melhores jogos que eu joguei no mês Mas é isso em junho Junho não, junho já está na metade Mas dá para fazer também Esse é o Milady? O Milady O Milady A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom Mais ou menos Vocês dois aqui estão me ajudando com a minha missão Yatakurasu, então você ainda é meu inimigo Só se você ainda é um summoner para o Phantom Eles são depois de você também, não é? Não parece que nenhum de nós está no melhor lugar Você poderia até voltar para o Phantom Society agora, Milady? Eu acho que seria meio difícil O que é o seu ponto? Eu digo que podemos ajudar você E não é que estamos pedindo para você despear sua alma Então, por que não ouvir o que temos que dizer? Se a sua única preocupação é o que você vai sair daqui É tudo bem Mesmo que você decidiu agir em casa Um pouco mais de informação vai ser ela, certo? Eu acho que eu vou levar você para o seu emprego Para agora Então, parece que Milady está segura e segura Mas, claro, levou muito esforço Agora então Nós queremos falar sobre tudo o que nós aprendemos até agora Isso deve nos ajudar a entender melhor a situação Mas ainda há muito muito que nós não sabemos Como sobre Covenants e como vocês dois fatoriam em tudo isso Para agora Nós devemos sair daqui Esse lugar é perigoso Mas onde devemos ir? E se você precisar de um lugar Eu tenho uma casa segura que eu estou usando Você deve estar livre de falar lá Obrigado, Arrow Vamos... Finalmente Vamos voltar para a entrada e voltar para a casa Não, não vamos não A gente vai salvar o jogo E vamos acabar essa game play Fim Fim